Ah, que bom que você tá aqui. Eu precisava mesmo conversar com você. Sobre o quê? Sobre a nossa prova de história. Você se lembra do nosso combinado, né? Lembro. Combinamos que iríamos trocar as provas sem que a professora percebesse. E eu ia responder as que você não sabia e vice-versa. Exato. Me diz, sua nota foi boa? Nossa, muito. Nosso plano foi excelente. Nossa, foi excelente. Sensacional. Só se foi pra você, né? Não entendi. Você conseguiu responder toda a minha parte da Segunda Guerra Mundial errada. Eu tirei dois na prova. Nossa, coitada. Sinto muito por você. Agora você sente, né? Podia ter pelo menos esforçado pra responder certo. Você disse que sabia disso. A gente não assinou nada dizendo que tinha obrigação de acertar. Mas eu acertei a sua. Nossa, você é tão burra que não sabe nem retribuir uma cola. Relaxa. O mundo dá voltas. Ano que vem você passa. Pois tomara que ano que vem você reprove. E que caia um raio na sua cabeça. Quanto estresse. Pois tomara que vem você se abra und vai. 12,6,11,143,153,153,176,144,164,173,164,173,173,176,176,144,18,184,187,184,169,184,185,186,184,184,194,174,174,173,164,1,213, Looney Tしました.